Kekiki alakoroh Kekiki alakoroh Olua e Kifeogum Akoronire Olua e Kira Akoronire Kekiki alakoroh Kekiki alakoroh Olua e Kifeogum Akoronire Tenha força e o poder de quem nasceu com o olho, machado de ferro na mão Se roubando o vencedor, eu sei o que sou, ninguém me tira isso não Tenho tambor de aço, vou abrindo os caminhos Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho não Cria da rua, produto do morro, sete esparta, risco o chão Regunha, contenção, guiazu, proteção Tamo na luta, ferro e fogo, eu tenho a urgência do tempo lento Zona Norte, fundamento, chamoyá, traz o vento Matacori, meu guerrilho, seja meu caminho, meus pés e meu ar Sou da falange de jorjica e orixás até rio mar Tenho tambor de aço, vou abrindo os caminhos Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho não Do you know in the IFA tradition of the Yoruba? Ombun is the energy whose machete is used to create a pie Que 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 ela coro, que 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 ela coro Luaê, que seu bom, a coro onirê Luaê, que seu bom, a coro onirê Fala malandro Fala malandro Fala malandro Luaê, que seu bom, a coro onir separation